Essa é a nossa botoeira com retardo. Ela possui um botão e está disponível nas cores preta ou branca. A sua tensão de alimentação é de 127 até 220 volts e o relé de contato seco, NA, comum e NF. E o seu tempo de retardo é de até 4 minutos. Por exemplo, você instalando ela na parte interna da casa, você pode apertar o botão e ela só será acionada após o tempo programado de até 4 minutos. Mantendo ela fechada até sua chegada ao portão.